Apenas acertem sua fé. Mano, o que que ele fez, velho? O que ele veio por aí, né? Pode palet? Pode palet? Abaixa essa linguiça aí, cara. Nossa, a God Palet é muito forte, mano. Outra God Palet aqui, tá safe. Nossa, a God Palet! Caraca, é muita God Palet nesse mapa, mano. Não dá. É muito forte, cara. Nossa, eu tô de roupa, coitado. Vou me afastar um pouco daqui, mano. Ah, ele virou no health no corpão, ó. Sério? Oh! Surreal, mano. Surreal, velho. Cara, velho. Eu nunca usei tão bem as God Palet do Radon Field, mano. Carina acreditável. soló, cara! Isso! Ah. Well, naquela seja, tem o que foi, ó. Porra é muito forte, porra. Porra é muito forte, porra. Porra é muito forte, porra é muito forte, porra é muito forte. Porra é muito forte, porra é muito forte, porra é muito forte. Porra é muito forte, porra é muito forte, porra é muito forte. Porra é muito forte, porra é muito forte, porra é muito forte, porra é muito forte. Acho que tinha pallet aqui, não? Aqui. Passado. Volta. Pega o Valt. O caio. Tem mais paletas. Ó, aquele tanque. O caio. Nossa! Hum! 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 É o dom de aumentar em 10 segundos. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele vai quebrar! Ah, não vou dropar não, mano. Vou só aceitar o hit. Ah, ele tá com aquele combo, pode ficar. Ele tá com o combo de rush a pallet. Pera, por que ele respeitou a primeira pallet se ele tá com esse combo, mano? Por que ele tá respeitando o pallet de Enduring, mano? Nossa, mas ele dá uns double back meio... Quantos? Só consigo blocar ele. Nice. Cara, ele pulou rápido, né? Nossa, vou só dropar, mano. Ih, fodeu! Ah, não. Tá certo. Ah, não. Nossa, eu consigo pegar a Sheck por dentro ainda. É, ele tá com o perk do Asker. Mas ele não me pega, não. Falta um bambuso. Não. Já tem end-fire estacado, né? Hum. Não precisa tankar não, mano. É um Legion. Só vai dar hits free pra ele.